Não fique aí sofrendo, com o coração doendo Você se esqueceu, que o seu amor sou eu Não quero te ver chorando, aí calada pelos campos Você se esqueceu, que o seu amor sou eu Nunca esqueça que estou aqui, sempre a te esperar, pra te amar Me enlouqueça com seus carinhos, pra gente sonhar Mesmo quando for embora, a saudade vai fazer você voltar Sei que o seu peito chora, querendo me amar Mas eu sei que nessa hora, as estrelas vão brilhar enfim Pois deixei o meu nome, escrito no céu, pra você lembrar de mim Nunca esqueça que estou aqui, sempre a te esperar, pra te amar Me enlouqueça com seus carinhos, pra gente sonhar Mesmo quando for embora, a saudade vai fazer você voltar Sei que o seu peito chora, querendo me amar Mas eu sei que nessa hora, as estrelas vão brilhar enfim Pois deixei o meu nome, escrito no céu, pra você lembrar de mim Mesmo quando for embora, a saudade vai fazer você voltar Sei que o seu peito chora, querendo me amar Mas eu sei que nessa hora, as estrelas vão brilhar enfim Pois deixei o meu nome, escrito no céu, pra você lembrar de mim Pois deixei o meu nome, escrito no céu, pra você lembrar de mim